A importância da laicidade O que ele falou mesmo? Eu acho que é línguas estranhas Não dá pra entender Sem dúvida, uma das melhores ideias que a sociedade teve, o ser humano teve Foi separar a religião do Estado A ideia de laicidade Porque em nome dela, muita barbárie foi feita Muita injustiça foi justificada Muita opressão foi feita sobre as pessoas, sobre a sociedade como um todo Quando o poder se concentrava na mão da igreja Ou de uma religião específica E a laicidade é algo que veio e foi idealizada pra nos salvar dessa chaga social Que o ser humano inventou, que é as religiões Que vinham com seus dogmas pra cima de todo mundo E ninguém tinha o direito de contestar nada sobre aquilo Mas existe um perigo Assim como as democracias A laicidade do Estado está constantemente sendo atacada ou testada Estamos sempre tentando testar seus limites E às vezes eles chegam perto demais do limite O limite de eles conseguirem derrubar essa ferramenta de proteção Tão importante pras liberdades individuais das pessoas A liberdade da sociedade no geral pra ter ou não ter a sua crença, fé Que é a sua religião Porque a laicidade é tão importante para os religiosos como para os não religiosos Então vamos reagir em algumas falas idiotas desse político E vamos identificar nas interlinhas e às vezes diretamente Sobre o seu ataque à laicidade A sua intenção de impor a sua religião Seus valores, seus dogmas Para toda a sociedade como geral Esse político que é um expoente Dessa coisa que surgiu ultimamente aqui no nosso país, aqui no Brasil Mas também acontece em outras partes do mundo Que é essa extrema direita hipócrita, conservadora, preconceituosa Que aponta nos outros O que eles mesmos fazem na maioria dos casos Então vamos lá e vamos ver o que essa coisa aí está dizendo Confesso que eu estou me sentindo meio coach aqui Isso aqui está meio estranho Se sentindo coach Coincidência ou não, pra mim esses coaches são todos uns picareta Eu tenho certeza que Deus tem um plano pra hoje Eu tenho certeza que Deus tem um plano pra hoje Esse Deus deles está sempre cheio de planos E sempre concordando com as ideias deles São assim Galera, esse livro aqui, Cristianismo Puro e Simples Esse livro aqui mudou a minha vida, tá? Eu trouxe alguns livros aqui que mudaram a minha vida É pra poder vender É pra poder vender Mas o merchan Dá as ideias dele Até nada contra Vende o produto que for Eu não sou contra isso Mas vamos prestar atenção no tipo de ideia que tem nesses livros Que mudou a vida dele É, trouxe aqui o Contra a Idolatria do Estado É, trouxe aqui o Contra a Idolatria do Estado Olha só Contra a Idolatria do Estado Do Franklin Ferreira Quem conhece o Franklin Ferreira aqui? Então muita gente pode adquirir, é muito bom esse livro Papel do Cristão na Política Papel do Cristão na Política Que papel Teria um Cristão na Política Papel de Cristão é na Igreja Na sua Igreja que ele vai exercer algum tipo de papel No seu, na sua crença particular Tá ferindo aí gravemente a laicidade do Estado Porque a religião É a Cristã Tá dando ênfase à Cristã Priorizando a fé dele Em detrimento das outras, das minorias Do David Platt, Contra a Cultura Se você quer saber mais sobre pobreza, racismo, escravidão sexual Pornografia, aborto Esse livro aqui é muito bom, o David Platt Ah, esses pontos aí que ele tá falando aí Pobreza, escravidão, racismo Escravidão sexual Aborto Lembra lá do filho de Davi Batseba, né? O que que Deus fez com o filho dele Então na Bíblia Esses pontos que ele tá falando desse livro aí Ah, tem uns exemplos E os dois últimos aqui por fim É o do Wayne Gruden, do Barry Asmos Economia e Política na Cosmovisão Cristã Muito bom também Esse cara aqui é muito fera Mais livros que dão prioridade E a gente acabou entregando a política pro mundo E a gente acabou entregando a política pro mundo A política pro mundo Então acabaram entregando a política pro mundo, né? Eles falam o mundo nessa questão pejorativa Que eles não são do mundo Eles são desvenhando o secularismo Lamentando que perderam o poder, né? Por exemplo Quando eu falo sobre política Muitos de nós pensamos em partido, né? Talvez em PT, PSDB, Bolsonaro, Lula, que não sei o que Mas a política tem a ver com a capacidade O poder de você influenciar pessoas E é isso, influência É isso que eles perderam o controle total Que eles tinham antigamente No tempo da Idade Média No tempo da Inquisição No tempo que a Igreja Católica exercia um grande poder Influência sobre as massas Não basta o que eles já tenham Sobre a população Eles querem mais, estão reclamando Não se esqueçam desse conceito Política é ação, o poder De você influenciar as pessoas Política é ação, o poder De você influenciar as pessoas Se ausentou, não foi expulsa Desse poder que vocês tinham Que ele tinha nas mãos de vocês Se concentrava nas mãos de vocês E durante muito tempo A Igreja se ausentou de fazer política Ou seja, se ausentou de influenciar diariamente Quem está à nossa volta Vocês querem ter algum domínio Algum poder Que esteja dentro da Igreja de vocês O estudo constata O seguinte O estudo constata Que 70% dos jovens cristãos Que entram na universidade Eles deixam a sua fé Eles odeiam a educação Eles odeiam a cultura Eles odeiam as instituições Que possam propagar Conhecimento Que abre a mente das pessoas Só que o mundo lá fora O menino com 13, 14, 15 anos de idade Ele já sabe cantar todas as músicas pornográficas Ele já sabe todas as posições possíveis Ele sabe falar sobre aborto Ele sabe falar sobre ideologia de gênero Ele sabe falar sobre tudo E tem esse pânico moral Sempre presente nesse tipo de gente No religioso fanático Nesse pessoal de extrema direita Esse lixo Que agora saiu do esgoto E está tomando conta Nós estamos perdendo Os nossos jovens para o mundo Por quê? Porque nós estamos nos ausentando De fazer política De influenciar essas pessoas De influenciar essas pessoas Eu encontrei uma família Vindo para cá E a mãe disse para mim Olha Eu tenho a minha filha na escola A pressão é muito forte em cima dela Elas chegam para minha filha E falam assim Poxa, mas Por que você não é bi? Ou por que você não é homossexual? Por que você não fica com outra menina? O sonho deles é fechar todas as faculdades Escolas Seria um paraíso para eles Isso está sendo passado Para os nossos crianças Para os nossos adolescentes Isso está sendo passado Para os nossos crianças Para os nossos adolescentes E nós temos nos omitido Com relação a isso Já notaram que eles gostam Daquele discurso do homeschooling? Que a educação Dos nossos filhos Tem que ficar restrito Dentro das famílias Veja como a ideologia deles É para fechar numa bolha A pessoa ficar isolada Sem ter acesso A outras ideias A outras opiniões A outras perspectivas Da vida É isso Eles querem um monopólio Da verdade Eles querem influenciar Eles querem ser os únicos influenciadores Sobre a mentalidade das pessoas Das crianças Dos estudantes Por eles nem teria estudantes A não ser as escolas dominicais Dessas igrejas deles Com as bobagens e preconceitos Que eles propagam lá E olha só Nem sou totalmente contra isso Não Querem fazer Essa influência Que faça Para os seus membros Das suas igrejas Dentro dos seus cultos Das suas reuniões particulares Mas não queiram impor Isso aí Para nós Que somos de fora E mesmo lá Eu não sei Eu acho que tem que ter Uma fiscalização Porque a gente vê por aí As barbaridades Que esse tipo de gente Propagam Nesses discursos Em cima desses cultos Dessas igrejas Volta e meia A gente vê aí Pela internet Nos vídeos As bobagens Que essa gente comete E propaga E influencia Outros Com a mentalidade Fraca A repetir Essas Essas bobagens Medievais Dessas Dessas